Uma gêmea, ela é a luta que voltou. Olá, no Jornal Nacional desta quinta, a Polícia Federal concluiu a investigação que apurou um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PF, a investigação confirmou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção no poder do então presidente da República, Jair Bolsonaro. O relatório final, com mais de 800 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Entre os indiciados estão o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e ex-integrantes do governo dele, como o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição, Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais, realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pela Justiça. A Polícia Federal também afirma que as investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência de seis grupos. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal informou que encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O JN é às 8h30, pelo horário de Brasília. Eu espero você.